Os teus doces lábios aflamejar O som te afasta dos meus sonhos Amargando o meu doce dia Me enrolar nos teus cachos negros E nata no lilás desse teu olhar Não sei se tu és o meu destino Ou se ao acaso o amor nos uniu Quando dei voz ao meu desejo Vieste a mim sem assim desejares tu O som te afasta dos meus sonhos Amargando o meu doce dia Me enrolar nos teus cachos negros Cruz e nata no lilás desse teu olhar Me enrolar nos teus cachos negros Amargando o meu doce dia Amargando o meu doce dia Amargando o meu doce dia Amargando o meu doce dia